Música É uma sessão solene na Câmara Municipal para a ortoga do título de cidadão ribeirão pretano ao senhor Wilson Daniel Gotardello. A propositura é do vereador Corauce Neto. O autor da propositura, vereador Corauce Neto, você como sempre escolhe a D dos seus homenageados. Eu escolho aqueles que merecem. Eu realmente dei poucos títulos de cidadania do tempo em que sou vereador. Mas dou o título àqueles que fizeram ou fazem alguma coisa pela minha cidade. A nossa cidade é São Sebastião de Ribeirão Preto. E esse homenageado de hoje, como você bem disse, foi nem escolhido a dedo, foi escolhido pelo coração. Música O mais novo cidadão ribeirão pretano, o Wilson Daniel Gotardello. Sr. Wilson, o senhor nasceu aonde? Eu nasci numa pequena vila que na época se chamava Monte Alegre, no Paraná. E o costume daquele momento era registrar as pessoas em Ponta Grossa, porque era uma pequena vila um pouco distante dessa cidade. E lá que a gente, então, todas as pessoas que nasciam nesse distrito eram registrados em Ponta Grossa. Então, eu sou ponta grossense do Paraná. Vivi nesse local e quando fui estudar na linha da faculdade, eu prestei vestibular e fui aprovado para estudar engenharia civil em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso. Lá eu me formei no ano de 1975 e de lá começamos a trabalhar. Lá eu encontrei Rosângela, que é a minha esposa, mais de 30 anos de convivência, namoro, noivado, casamento. Nesse casamento nós tivemos três filhos, a Paula, advogada, a Carla, arquiteta, e o Wilson Filho, que é jornalista. Todos já encaminhados, morei em Belo Horizonte, morei no Rio de Janeiro, morei em Rondonópolis, Cuiabá de novo, até que em 1991 eu vim morar em Ribeirão Preto. E o motivo da minha vinda para cá foi a construção, na época, da fábrica de papel e celulose da Seupave, no nosso município próximo aqui de Luiz Antônio. Em 1994, nova mudança profissional, fui ser superintendente de Shopping Center. Trabalhamos então em São Paulo, na capital, no Shopping Butantã, na Zona Oeste. Depois, passado um tempo, fomos a Curitiba, administrar também um shopping, chamado Shopping Curitiba. E, posteriormente, Santo André, na Grande São Paulo. Em 1999, o grande convite, voltar para Ribeirão Preto. Aí começa uma nova etapa, um novo desafio. E isso já se passam dez anos. E tudo isso, então, caminhou para que, depois desses dez anos, estamos hoje sendo agraciados e contemplados pelo título de Sadão Ribeirão Pretano. que muito nos orgulham, nos emocionam. Está até chorando. Exatamente. Começamos a luta, o dia a dia. Então, que você percebe a responsabilidade que é ser Ribeirão Pretano. E, do pessoal da sua empresa, parece que tem umas pessoas aqui e você quer fazer agradecimento. Primeiramente, ao Dr. Hugo Enéia Salomone e ao Dr. Lúcio Salomone. Esses dois senhores, eles são Ribeirão Pretanos, nascidos em Ribeirão Preto. E, por conta disso, eles, então, têm um carinho especial por Ribeirão Preto. Subsequente, tem a geração dos seus filhos. Dr. Hugo Enéia Salomone, filho. Dr. Hugo André Salomone. E Dr. Hugo César. Todos são filhos do Dr. Hugo. Que fazem parte da diretoria da Savoy. E que são as pessoas, realmente, que encabeçam, que administram, gerenciam esses shopping centers. Então, essas pessoas são pessoas especiais. Eu não poderia deixar de lembrar dos meus companheiros do novo shopping. Os meus gerentes, os meus administrativos. Porque, na realidade, eu acho que parte do sucesso, parte desse trabalho, é responsabilidade deles. Porque o shopping não fecha nunca. Nós temos que trabalhar noite, dia, dia e noite. Então, essas pessoas também merecem uma consideração. Nesse momento, você quer lembrar de todos, quer citar o nome de todos? Não sei se a gente consegue. De forma que, mais uma vez, muito obrigado, Ribeirão Preto. Você, eu sei que é muito amiga do casal Rosângela e Wilson. Eu gosto muito deles. Eu tenho uma amizade pessoal, a gente tem uma convivência muito grande, estamos sempre tratando no Rotary, nos eventos do dia a dia. E eu passei a admirar muito o Wilson Gotardela a partir do momento que começamos a fazer trabalhos sociais juntos. Então, a nossa amizade vem de muito tempo. E eu até brinquei com ele hoje. Porque eu não tive tempo de me arrumar para vir hoje no troféu dele. Mas eu falei que quando a gente está certa do que quer, a gente tem que deixar a elegância para o Alfaiate. Então, hoje eu deixei a elegância para o Alfaiate e vim aqui dar um abraço nele. Porque esse título é merecido. O Coraúce Neto acertou. Wilson Gotardela é um grande homem, um grande ser humano. É uma pessoa iluminada, uma família maravilhosa. Eu vim dar um abraço aí. Eu vim dar um abraço.